Hey! Bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Hoje, eu acho que me arrisco a dizer que é o meu vídeo preferido de sempre. Eu hoje vou-vos contar como é que eu passei de não gostar de sushi para amar sushi. E agora é tipo a minha comida preferida. Mas pronto, vamos falar um bocadinho e comer. Eu estou cheia de fome. Estou cheia de água na boca porque estou aqui a olhar para isto. Já estive a tirar as fotos para a thumbnail. Então já vem aqui o cheirinho há algum tempo e eu ainda não pude provar. Por isso, vamos começar. Eu tenho aqui os pauzinhos. Então é assim, eu sei que este vídeo não é para toda a gente porque há pessoas que odeiam o som de outras pessoas a comer. Se este é o teu caso, então se calhar deverias sair do vídeo agora. Porque este vídeo vai ter os sons de mim a mastigar. Eu pessoalmente adoro McBanks porque ajudaram-me muito numa fase em que eu não tinha apetite. Eu não comia quase nada. E eu sentia que ao ver McBanks eu conseguia recuperar algum apetite. Então para mim foi muito positivo. Há pessoas que não acham piada nenhuma e que até perguntam tipo Por que é que alguém vê isto? Aí está uma das minhas explicações. Para além de eu achar super relaxante também, eu adoro coisas crunchy. Ou então, por exemplo, sushi. É uma das coisas que eu gosto de ver pessoas a comer. Sou um bocado estranho, mas é verdade. Estes pauzinhos. Também vos queria mostrar as minhas unhas maravilhosas. Olhem só. Estas foram feitas pela Tatiana, como sempre. Tatiana é a menina que faz as minhas unhinhas todas. E estas estão só incríveis. Ai, eu amo. Ok. Falta um molho só já. Vou abrir. Se até aqui não for o suficiente, eu tenho mais. Eu acho que é capaz de ser suficiente. Trouxe aqui uma tijolinha. Assim. Ok. Não é muito molho, mas... Já era um bocado estranho este molho só já. Já era molho só já. Eu acho que chega para mim, por isso eu não vou adicionar mais. Vamos já provar. É sim. Este sujeito foi um bocadinho caro, eu acho. Esta caixa custou-me... Esta caixa custou-me... 17,90 euros. Mas traz... 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 28, 28, 29, 30... Ai, eu acho que tem 30 peças. Se calhar não é assim tão caro. Agora que penso nisso, as pecinhas são um pouco pequenas. Ah, mas pronto. É sujeito. Vamos provar. Não tem assim super... Grandes expectativas. Porque foi comprado num supermercado. Mas dizem que o sujeito lá até não é mau. Portanto, vamos ver. Eu vou ter aqui um molhinho. Vamos começar aqui por este cantinho. Não é mau, mas eu acho que o arroz está um bocadinho mal cozido. Está ligeiramente mais richo do que o normal. Então, é um bocadinho estranho. Mas é bom. Eu queria vos contar como é que eu passei de adorar sushi. Passei de odiar sushi para adorar. Basicamente, a primeira vez que eu fui, fui a um restaurante muito mau. E provei sushi. E cuspi. Eu não gostei mesmo nada. E depois eu provei novamente. Mais tarde. Uns bons anos mais tarde. Provei e continuei a não achar muita piada. Mas depois eu fui provando novamente. E cada vez que provava, achava sempre melhor. E melhor, e melhor. Até que comecei a ter, tipo, aqueles desejos de... Eu quero bem comer, surgiu hoje. E então, foi aí que surgiu o problema. Porque agora, eu quero sempre sushi. E eu acho que é verdade que... As pessoas que amam sushi, eu já percebo o porquê de ser uma cena assim tão... Uau! Porque antes eu achava sempre do género... Como é que alguém pode adorar comer sushi? Eu. Mas é muito bom. Então eu vou provar um aqui do canto. Eu não sei bem como tirar, porque isto está cheio de... Eu também não pego muito bem nos pauzinhos. Está cheio de crispy onions em cima. Portanto, este é suposto ser de... Delícia do mar, abacate e... Cebola frita. Vamos molhar no molho. Ou não? Não. Ok. Este é muito bom. Eu gosto bastante das sementes que têm à volta. Eu queria vos conseguir mostrar, mas este aqui acho que se vai desvazer todos. É tentar mostrar. Então, não vou mostrar. Mas posso-vos mostrar este aqui mais perto. Se ele decidir sair... Hello. Está colado ao outro. Deixe-me tentar cortar. Ok. Não estou a perceber bem. Isto é tipo uma bola gigante de arroz. Com o salmão. Só assim. É bem simples este. Ah, ok. Tem queijo-creme no meio. Eu tenho uma intolerância à proteína de vaca. Do leite de vaca. E... Basicamente, os queijos têm essa proteína. Eu não deveria estar a comer, mas... Não faz mal. Vamos aqui molhar. Por favor, não. Digam nada sobre a minha... A arte de segurar-nos pauzinhos. Ah. Este não é nada de jeito. Tipo, é muito simples. É ok. Mas... Lá está. O arroz está um bocadinho. E precisava de ser cozido. Mais um bocadinho nada. E falta qualquer coisa. Está muito simples. Por que para isso temos estes aqui. Que eu até gosto. Mas vai dar a mesma coisa. Esse é o aspecto. É basicamente arroz. E salmão. Só. Vamos molhar. Vamos lá. Vamos lá. Essa me sinners está tão vai. Estes aqui eu não sou muito fome Os do meio Estes aqui são de salmão Mas estes aqui são de camarão Eu não gosto de camarão Então são assim um bocadinho Mas acho que vou comer na mesma Talvez Se tiver fome para eles Estes são sem dúvidas meus preferidos Parece que tem Eu acho que isto tem pepino também Se calhar a vez do avocado é pepino Parece que é um bocadinho Mas está mais afino É de pino E reparação E aí Acho muito estranho fazer um vídeo a comer Porque nunca tinha feito Mas é engraçado que eu adoro mesmo Ver vídeos destes Mas Mas é porque É super construtor Ser eu a gravar Tipo eu a comer Porque eu sei que vão ver Mas Está tudo bem Boa, eu estou a comer sushi Vou só focar nisso Mas tentando ir a mais um destes Que é Vamos estar aqui perto Não corre muito bem Mas pronto Desculpa, meu narizinho também dá Eu adoro som do pepino É super crunchy É só um bocadinho Lenta a comer Então não sei se seria muito Eficaz Acerto aquelas Pessoas que filmam vídeos de Madbangs Eu ia demorar uma eternidade A filmar Ok, eu pus os microfones aqui Mas na verdade preciso de espaço Sabe, é uma coisa Eu acho que É sim, eu sei que a caixa vai ser demasiado para mim Eu geralmente como tipo Entre 15 a 20 peças Esta tem 30 Eu acho que vou comer mais Tipo estas aqui E vou deixar mais As que têm tipo Sorros Portanto vamos só Nestas aqui Estцу Estou 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 E aí Eu não sei se quer provar este Eu acho que não Não sou mesmo fã de camarão Está com aspeto um pouco estranho Então Acho que prefiro Já está Estava super desismada para filmar este vídeo Para poder comer Esqueci-me de trazer uma bebida para aqui Eu estou a comer no estúdio Então a minha cozinha é lá em baixo E eu fui lá buscar o sushi Que estava no frio E esqueci-me completamente de trazer água ou sumo Para beber Então Do que já é de set E aí 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 Eu precisava mesmo d'água Mas não vou buscar porque estou muito perguiçosa e não me apetece mesmo ir buscar Portanto, vou só ficar aqui cheio de ciência Uma coisa que eu queria perguntar era, vocês gostam de sushi? E se não gostam, porque é a textura, é o sabor, é tudo junto O que é que vocês acham? Sabem, eu costumava ver bastante mukbangs, ainda vejo bastante E acho que uma das coisas que eu gostava mesmo de fazer sempre era colocar um vídeo de alguém a comer E quando eu estava a comer a minha comida, isso dava mais apetite para eu poder acabar aquilo que estava a comer Eu não sei se mais alguém também se sente assim e já fez isso Mas, para mim, ajudou-me muito, muito, muito E realmente é uma coisa muito estranha Ver pessoas a comer, não é? Mas acho que as pessoas nunca pensam muito nisso Tipo, nos benefícios que esses vídeos podem ter para outras pessoas Eu sei que a ação em si é um bocado estranha Eu tenho que pensar que há pessoas a filmar Elas a comer E depois há pessoas a verem Precisares de mais molho? Vou precisar de mais molho Acho que este é menos forte Mas é isso Eu acho que temos tendência a julgar as coisas muito rápido, sabem? Tipo, se não gostamos, ficamos logo contra Eu acho que uma coisa que acontece muito com as mukbangs é que as pessoas ficam mesmo com ódio Às mukbangs Tipo, ai que raiva, eles estão a comer Tipo, como qualquer outro conteúdo, vocês podem simplesmente não assistir Se não gostam de pessoas a comer, não vão ver mukbangs Tipo, é bue, óbvio Mas, na realidade, existem pessoas que adoram E que até podem beneficiar desses vídeos, como eu Então, se calhar, se nunca pensaram nisso Tentem pensar Porque Para mim Foi e continua a ser uma ajuda enorme Porque eu tenho faces em que eu não tenho apetite absolutamente nenhum Quando estou estressada e com muita ansiedade Então, aquilo que eu faço às vezes é ver mukbangs E eu ganho apetite Porque ficam com fome ao ver as pessoas comer coisinhas deliciosas, sabem? Às vezes é mau porque eu quero aquelas coisas e não tenho Vou vergonha É coisa mais está muito comida Que nem pode ser Não sei que playa este, mas crocante Geralmente o meu sushi preferido é o sushi frito, mas não havia Até porque surgia mais, tipo, tem que ser comido na hora, sabem? Tipo quentinho Porque as peças são basicamente assim, mas depois são fritas Então se vocês não comerem logo, eu sinto que não fica crocante, sabem? Ok, então é assim, eu acho que vou comer um destes E este aqui, que deixei para o fim Quase que parece que eu não comi nada, não é? Aqui é só crispy onions, não tem mais nada Vou puxar para o lado, porque fizeram muitas em cima E acho que é demasiado Vamos comer aqui um destes Com molho, of course, que bom Eu diria que este sushi é tipo Uma escala de 0 a 10 Um 5 É o 5 Agora temos de fazer um vídeo com o sushi De um dos meus shidirs preferidos E aí sim temos os crocantes E agora tenho de fazer um só com os crocantes Porque ia ficar com os sons incríveis Digam-me se quiserem ver Porque este vai ser o último Depois isto tem que ir para água Se quiserem ajudar com o algoritmo Para este vídeo, sabe? Andar um bocadinho mais para a frente Não esqueçam de deixar um comentário Podem deixar um emoji de sushi Ok Ok, o nosso último Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo E pronto Eu acho que não consigo comer mais Mas vou ser sincera Estas pecinhas aqui Que são as de Queijo creme Arroz e salmão Eu não acho nada de jeito Eu acho que tem demasiado arroz É mesmo só tipo uma bola de arroz Com uma fatia super super fina de salmão Quase não tem queijo creme nenhum Eu acho que essa peça dava tipo um Um de dez Ou um dois de dez Depois Estas aqui Que é só salmão e arroz É a mesma coisa Basicamente é só arroz e salmão Eu geralmente adoro Mas este salmão E este arroz Não são os melhores Não são os melhores Então eu acho que dava tipo um cinco Depois Há aqueles pequenininhos Que estavam deste lado Que é só Têm a alga Nori Depois têm o arroz E por dentro Tem então o salmão A esses Eu acho que daria tipo um seis Eles geralmente são Dos meus preferidos Assim Dos mais pequenininhos Mas Eu acho que Lá está Neste caso Este sushi Não é dos melhores Que eu já tenha comido Então Fica assim um bocadinho Ok Porém Estas peças aqui deste lado Eu adorei Gosto imenso Da crocância Do pepino Acho que ficou incrível E As sementinhas à volta Também deram um sabor Incrível E esse bala frita Também fica Com um toque assim Bom Pronto Esta peça eu acho que dava tipo Um Um sete e meio Ok Um sete Dava um sete Porque Quando começo a pensar no sushi Que eu geralmente como Que é incrível Não consigo dar mais que sete Então é isso Eu acho que a caixinha No geral Se eu tivesse que dar uma pontuação Seria tipo Um Infelizmente eu acho que tinha que dar um 4 Não sei se chegaria a um 5 Porque A qualidade Não foi Assim a melhor E eu já tinha comido outro sushi de supermercado Mas Era melhor que este Este eu não achei assim Tão bom Para quem Quero saber Este eu comprei No supermercado Que se chama Leclerc E Pronto Eles Até parecem ter o sushi lá assim fresquinho Só que Eu também já comprei da parte da tarte Não sei se influencia Mas Nota-se que mesmo a preparação das coisas É assim um bocadinho Pronto Não podíamos esperar muito Do sushi de supermercado Mas Não foi mal Eu gostei do meu jantar E agora eu vou beber água Porque Estou cheia de sede Espero que tenham gostado deste vídeo Foi assim um bocadinho diferente Do conteúdo que eu geralmente faço Já tinha feito vídeos com comida Mas nunca assim Se vocês gostariam de ver mais Digam porque Eu ando assim um bocadinho a testar Conteúdos Para ver o que é que vocês gostam ou não gostam E também para me divertir um bocado mais Com o meu trabalho Porque Eu sinto que às vezes Estresse demasiado com os vídeos E cabe por não me divertir O que é Uma parte importante É gostar do que faço Então É isso Espero que tenham gostado E Nós vemos-nos no próximo vídeo Até lá Beijinhos E vão comer um sushi Tchau 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 Tchau